Filhos, test ride, la bambina italiana, mamma mia! Ducati Multistrada V4S, te espero com esse vídeo. Ô Levena, pra tudo quanto é lugar, tirar todas as suas dúvidas, aqui embaixo na descrição, ficha técnica completa. Vou começar pelo motor, que agora tá mais leve, 66,7 kg só nele e não é mais desmo. Como assim, Durva? Retorno por mola? E isso fez com que você ganhasse mais tempo nas revisões também. Então, estendeu os períodos. Por exemplo, a recomendação, 15 mil quilômetros a troca de óleo. Não precisa esperar até lá, né, filho? Mas você percebe que realmente teve um ganho aí nisso. E na potência também tá diferente. Eles colocaram o nome de V4 Gran Turismo, 170 cavalos, 12,8 kg de torque. E a porrada é irada. Do 100 ao 150 eu senti esse motor mais forte. Inclusive, se você tiver rodando lá, rodou 500 km, tá cansado, precisa fazer uma ultrapassagem, alguma coisa? Só entortar a canopla que você dá final e com força. Então, não perdeu aquela característica que você espera numa Ducati, ele continua sendo 400 em V, e você para no farol, a bancada inferior desliga, pra que também fique uma temperatura agradável. E a gente rodou aqui, ficou 87 graus, 89 na estrada. No meu rolezinho que eu gosto, aquele ataque de curvas, 92. Então, estava bem bacana a temperatura. E você pode perceber aqui que tem uma aerodinâmica, tem essas duas aletas aqui, que tanto para deixar a moto mais estabilizada, quanto para direcionar o fluxo nas pernas do condutor e no motor também. O design, como você pode ver, tá irado, né, filho? Tem balança agora a moto. Não, mas não tinha antes, não tinha, mas é uma balança, balança. Alumínio, chassi monocoque em alumínio, torce animal, te facilita, que você não tem ideia. O entre-eixo dela é grande, 1,567, mas você não percebe aqui em cima. Pô, se você olha ela, eu sou um anão perto aqui, né, mas você casa tão bem, tanto no on-honde quanto no off, no off aqui em pé, se segura, posiciona do jeito que você quer. O guidão, pra mim, ficou irado. Pra quem é mais alto, por exemplo, você vai ficar mais confortável ainda. E no on-honde você abraça aqui e vai embora. São 22 litros, tá? Ela fez uma média aí comigo de, no total, tudo, 12. Misturando tudo, tá? Tem gente que vai fazer mais, gente vai dizer, aqui eu estourei, vai, acelera, tal, não sei o quê. Então fez 12. Teve reviews que eu assisti que fez 19. Não sei. Em cima desse tanque tem um compartimento que tem um USB, inclusive você coloca o seu celular aqui e vai carregar por indução. Então se o seu celular tiver essa tecnologia, você vai carregar ele aqui em cima do tanque. A chave é presença e você consegue também travar segurando o botão aqui e posicionando o guidão. Eu já vou chegar na eletrônica, que tá fantástica, que daí eu falo, inclusive, o como você configura a entrega de potência do motor. Então você tem três estágios e isso te permite com que ele fique mais progressivo, mais suave ou esperto demais. Só que em todos os estágios, ela consegue ter uma ciclística muito bacana e o motor consegue ter uma linearidade que eu nunca vi. Assim, a gente está acostumado na lokaart, que ele... E aqui não, você consegue... E cresce e vai. Então bem bacana. Embreagem deslizante assistida, o que também ajuda muito. Hidráulica, macia demais. Você tem o kickshifter up and down, você pode deixar só up. E se você quiser também usar na embreagem, nem precisa desligar. Você usa na embreagem aqui e vai embora, porque abaixo dos 3 mil giros, ele dá um tranquinho maior. Acima disso é muito suave. Se você quiser trocar, vai que vai. Bom, passando um pouco aqui para a suspensão, Marzoc, 170 milímetros de curso, a dianteira, 50 de diâmetro. Então eu afundava ela, espetava no freio, entrava na curva tal, ela não fazia nem o pneu trabalhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ela resolveu tudo aqui em cima, de tão acertada que está. Você consegue ter uma moto, um ataque muito prático. O pneu aqui nesse casamento está legal. Ele está bem mais on-road do que off. É um Scorpion Trail 2. 120 na dianteira. 70, 170, 60 na traseira. Na traseira também vai muito bem. Você pode ver que aqui é raiada para ter mais resistência, inclusive nos jumps. Eu saltei com ela na terra. Deu umas puladas lá e a suspensão em nenhum momento deu fim de curso. O morceleiro traseiro tem 180 milímetros de curso. E você consegue, através da eletrônica, no painel, ter o ajuste piloto, piloto bagagem, piloto garupa, piloto garupa bagagem e o semi-ativo. O adaptativo, mas ela é semi-ativa. Como assim, Durva? Ela vai fazer um ajuste conforme ela tem a leitura do que está acontecendo. Então, se você é um cara que não tem muito feeling, você consegue deixar nesse auto-adaptativo aqui e ela faz isso. Por que a gente fala que é semi? Porque ela não vai corrigir um erro de curva, tal, não sei, sei o que lá. Mas ela vai trabalhar esse peso. Aliás, falando de entrada de curva, ela tem um ABS Corning. Então, indo para os freios, você tem aqui um brimbo radial, dois riscos de 320 milímetros e lá atrás, 2,65. Olha o tamanho do traseiro. E nesse sistema, você tem o ABS Corning, fora o ABS, que ele te auxilia na entrada de curva. Eu dei uma forçada nele, num momento, só para ver qual é que é. Eu falei, não, toma aqui, deixa eu ver. E ela dá aquele uh, uh, uh e entra. Então, eu achei fantástico. Então, é uma moto que ela te permite uma pilotagem muito tranquila para diversos níveis, tá? Porque você consegue estar seguro aqui em cima. Em relação à tocada, nossa, velho, eu fiz tudo o que eu podia. A gente pode dizer que ela é uma moto para tudo mesmo. Eu deitei nas curvas como se fosse uma moto speed, entre aspas, né? Para ver se ela tem uma aptidão e fez com louvor. Eu, na terra, acelerei para ver qual é que é, se no modo enduro realmente ela fica interessante, porque você tem a opção de desligar o ABS fraseiro e realmente fica muito interessante. Peguei em neblina, na estação de neblina, então ela tem aquecedor de manopla em 3 estágios e aquecedor de banco em 2 estágios. Inclusive, o aquecedor de manopla não é mais aqui na chave onde liga e desliga. É aqui na frente, bem mais fácil de manusear e a informação no painel parece grande. Então, no primeiro estágio já, esquenta bem, você fica contente. A manopla, inclusive, ela é off-road, então usa com uma luvinha porque ela tem um bom grip aqui para você conseguir girar ela, mas sem luva ela pode te incomodar um pouco, tá? Você tem um ajuste também na altura dos manetes. O painel TFT de 6,5 polegadas, completaço com tudo. E agora eu vou entrar um pouco na eletrônica. Eu já volto para falar de peso e isso aqui. Vamos entrar um pouco na eletrônica dela. Bom, você tem tudo aqui. Você tem controle de anti-wheeling, controle de tração, entrega de potência, o ABS você desliga. Nos próprios setups que já vêm, esporte, urban, enduro, tal, você consegue dentro deles colocar o que você quiser. Pô, eu quero ir no esporte, no urban, desligar o ABS e tirar a contratação. Você consegue e ela vai ficar registrada aí. Quando você ligar a mod de novo, fica lá. Então, você consegue fazer o que tiver na sua telha. E se você não gostar, quer voltar para o original, tem um default lá, ela volta tudo para o original. Então, é uma parte bem bacana, tá? Ela tem uma tomadinha também 12 volts aqui do lado do painel. O painel você regula a altura. Se você tiver com muito sol intenso aqui, você consegue deixar ele mais reto, mais transversal. Então, para não dar aquele reflexo. Tudo no joystick aqui, bem fácil, bem simples. Lembrando que o setting, você tem que parar a moto para poder acertar os mapas da forma que você quer, o controle de tração, tal, tal, tal. E para mudar os modos de potência aqui em cima, você tem que guardar o acelerador. Isso é bem importante também. Você tem o controle de luminosidade dos faróis, conjunto inteiro em LED, pisca, lanterna, farol. Você consegue deixar a luz diurna do jeito que você quer. Você tem a opção também de ele auto ajustar a luz diurna. Então, conforme tem a leitura, tá ficando de noite. Ele liga mais, o farol liga menos. Então, bem legal isso também. Pisca alerta. E aí, um outro ponto, falando dessa eletrônica, que é o radar. Então, você vai reparar que tem duas lanterninhas aqui, dois compartimentos aqui que vai acender a lanterninha laranja, que ela tem uma leitura, que quando você dá a pisca, se o carro estiver próximo, ela avisa para você não se matar. Então, acende aqui. Irado. Outro ponto. Tem piloto automático e o cruise control adaptativo. Só que você só consegue funcionar ali se o ABS estiver ligado, tá? Então, se você configurando nos seus controles lá sem ABS, você não vai conseguir. Então, tem que ligar. Bom, aí você está lá. Aqui na frente, ela tem um sensor. E você consegue configurar a distância de leitura para o carro da frente. Tem quatro níveis. E aí, você liga lá o piloto automático. Pô, 100 por hora. Vai lá, configura aqui e tal. Aqui mais rápido, aqui mais... Mais uma casa, uma casa. E aí, pô, solta a mão lá. Estou aqui, ó. O carro da frente muda de faixa ou breca. Ela breca. E aí, o carro acabou. Voltou a acelerar. Ela acelera também. Então, você não precisa retomar o piloto. Ela vai fazer automático. Desligou aqui. Eu dei no freio. Ela desliga. Mas ela faz isso por você. Então, se você estiver cansado, que eu acho que esse é o momento do estar cansado, ela vai pilotar aí de uma forma super segura. Então, isso é muito bacana para quem vai viajar, 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 tá? A bolha. Ajuste manual. Aqui embaixo, para mim, luxo. Aqui em cima, essa parte preta começa a complicar um pouco, porque eu sou mais baixo, tá? Então, só por isso. Mas quem for mais alto, vai preferir ela aqui, porque fica bem protegido. Aqui, para mim, a aerodinâmica ficou muito boa. Falando em altura, 840 milímetros do solo. Eu tenho um 74, fiquei bem, tá? Você pode regular até 860, tá? Original dela. Beleza? Só para você ver aqui, tá aqui, tá? Dois pezinhos no chão, um inteiro. Já era. Bom, tem um kit que você compra lá, que ela fica para 810 milímetros. Ou, se você for mais alto, 875. A gente andou na Terra com aquele kit 810, que tinha muitos jornalistas que eram abaixo. Então, fica bem bacana. A distância do solo, 22 milímetros aí também. O peso total dela são 240 quilos. Mas que você olha na ficha técnica, mas não se traduz pilotando. Parece muito mais leve. Muito mais... É leve. A questão é que ela é leve. E eu quero falar um pouco dessa pilotagem dela. Como eu falei para vocês, na Terra, eu aqui em cima... É que essa Terra aqui está meio Valdomiro, né? Mas, cara, aqui, ó. Esse trabalho que você tem aqui nela, isso aqui, ó, é sensacional. É muito fácil você fazer os movimentos aqui e trabalhar com o tanque. Vale depois você colocar um protetorzinho se você quiser fazer algo a mais. Você tem os protetores de mão aqui, que no trânsito quebra a perna. Tá? No trânsito ela é complicada. Mas no off, cara, sensacional. E o modo enduro dela também está bem legal. Quanto à pilotagem normal, cara, conforto demais, tá? Você tem espaço aqui para trabalhar. Você fica numa posição super agradável. E o jeito que ela ataca as curvas é muito impressionante. Como eu falei, ela não sobrecarrega o pneu. O pneu sobra. Então, eu brinquei aqui do jeito que está. Na configuração um piloto, eu nem mexi muito de suspensão. E, cara, eu atacava. Eu vinha, eu bum, 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 jogava duas e trabalhava. Elas deslizavam um pouco a traseira e voltava. Então, eu brinquei muito com essa moto. Eu tive uma pilotagem dela como se eu estivesse com uma speed, entre aspas, tá? Então, você vai se satisfazer muito na serra e tal. O kickshifter dela funciona muito bem. E o trabalho do câmbio também está gostoso. Você tem uma sensibilidade boa de câmbio aqui. Então, ela está com uma tocada realmente bacana. E o ABS, aquilo que eu falei, ele não está interferindo tanto assim, tá? Pensando numa moto dessa magnitude, que não é nenhuma tocada tão esportiva, eu falei, pô, o ABS vai entrar bem antes. Não, não entrou. Então, cara, a tocada está bem saudável aqui, bem gostosa. Para viajar, então, nem se fala, né, meu. Você põe velocidade cruzeiro aqui, vai embora. 140, 150, a moto está... Como se não tivesse ninguém. Então, cara, é uma moto que você vai se divertir bacana. Eu se diverti muito. Eu fiz de tudo que eu pude com ela e foi irado. Então, realmente, se você quer uma companheira para viagens aí, para fazer tudo, você vai achar aqui na Ducati Multistrada V4S. O trabalho ficou incrível aqui e eu quero agradecer muito à Ducati por me proporcionar essa experiência, por me ceder à moto, confiar no meu trabalho e falar, vai lá, espeta e fala para os filhos o que você realmente sentiu. Então, eu estou sentindo que realmente é uma máquina que você vai se divertir muito e vai fazer o que você quiser com ela, que ela aceita. E outra, se você não tem experiência, relaxa. Você põe uma eletrônica do jeito que você quer aqui, que ela vai ficar tranquilíssima. Tá bom? Feliz, espero que vocês tenham gostado desse teste. É nóis, estamos juntos e aguardo o próximo. Au! Babambia! Labambina!